Provavelmente é um banheiro no meio do mato aqui. Olha o cruzeiro, olha. Aqui tem muita cobra. Olha que coisa impressionante no meio do mato. É uma... Olha aqui, olha, de javali aqui. Javali vem por aqui. Javali e cobra. Opa! Olha aí. E aqui está muito tenso. Nossa! Olha aí, cara. Ei, olha a lavrada de javali aqui, cara. Que coisa louca de lavrada de javali nesse banheiro aqui no meio do mato. Olha aqui, olha. Algum boi, eu acho. Que isso? É tenso. Mas é um barulho estranho. Não sei se é javali ou o que é, mas... O louco, não sei o que é. Dá pra lá um barulho. Olha aqui, olha o banheiro. Para vocês terem uma ideia, como é antigo isso aí. No meio de um mato. É perigoso as cobras aqui. Aqui deve ter de balaio. Aí ficou só a estrutura disso aí. É... Vamos chegar mais perto aqui. É a fus... Olha aí, tá aqui chegamos. Uma estrutura grande de um banheiro de... banhar gado. É o Borim de Suas Aventuras, aqui no meio do mato. É... Tá... 4 5 6 6 7 10 22 14 14